Tá procurando jogos, consoles, peças de PC gamers baratos e até mesmo jogos grátis? Então cara, use o Promobit! O Promobit é uma comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet e ainda te avisa quando o item que você tá procurando fica em promoção. Então corre e use o Promobit agora, links na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, há uns bons meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre alguns games, algumas franquias de jogos que a EA Games havia, né, enterrado, tá ligado? Mas hoje eu quero falar sobre algo que é mais triste do que enterrar a franquia de jogo, que é enterrar estúdio, mano. Sim, estúdios que a EA Games fechou ao longo dos anos, cara. Estúdios que eram brilhantes, que trouxeram games maravilhosos e que tinham potencial de trazer muitos outros games incríveis. Vamos falar desses infortunios aqui hoje, tá certo? Infelizmente a EA tem um costume muito rápido de fechar um estúdio. Ah, o último jogo que eles lançou deu ruim? Fecha, tchau. Enfim, vamos falar deles, já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa esse sininho para não perder mais nada e é claro, deixa aquele like maneiríssimo para ajudar. Sem mais delongas, partiu para o vídeo. Vamos começar com um estúdio que trouxe jogos excelentes e bem diferenciados, que foi a Pandemic Studios, cara. Estúdios que foram responsáveis por jogos e franquias como Destroy All Humans, lembra que era basicamente o GTA de alienígena, né? Os Star Wars Battlefront 1 e 2, lá da época do Playstation 2, a série Mercenaries, né, que teve o 1 e o 2 também, dentre outros jogos, cara. A Pandemic sempre trouxe jogos muito bons e diferentes ao mundo dos games, brilhando bastante, principalmente na era do Playstation 2, né? Foi aí que ela teve seus principais lançamentos. Só que com o passar dos anos aí, acabou mexendo muito no estúdio, trocando muita gente, demitindo uns, contratando outros. O estúdio foi meio que se diz se estruturando e acabou por trazer dois jogos que não foram muito bem aclamados, que foi, no caso, o próprio Mercenários 2, né? O Mercenários 2 Worlds in Flames, que teve versões aí que a galera não gostou muito tanto para a Play 3 quanto para a Play 2. E, por fim, o Lord of the Rings Conquest, ou seja, Senhor dos Anéis Conquest, que foram dois jogos não muito bem recebidos, que também não venderam tanto assim. E aí, o que a EA fez? VRAW! Cortou e excluiu, né? E deletou da existência o estúdio Pandemic, velho. O Pandemic Studios. E hoje, inclusive, alguns jogos, alguns direitos e licenças de alguns dos jogos que eram da Pandemic estão hoje com, por exemplo, a antiga THQ, né? Que é hoje THQ Nordic. Como, por exemplo, o próprio Destroy All Humans, né? Que recebeu remasterização e tal, mas não foi por parte da EA. Foi por parte da THQ Nordic. Então, infelizmente, por poucos fracassos, a EA fechou a Pandemic Studios, demitiu uma galera e outras realocou para outros estúdios da EA, né? Mas, tenso, que dó. Tinham muitos jogos bons, era uma desenvolvedora muito competente e foi fechada. E você, curtia a Pandemic? Já jogou alguns jogos deles? Comente aí. Outra desenvolvedora que deu muita dó do fechamento dela, cara, que foi, acho que, extremamente injusto até a EA ter fechado e que podia trazer muitas experiências incríveis hoje em dia foi o fechamento do estúdio Visceral Games, mano, responsável por jogos incríveis como a trilogia Dead Space, como Dante's Inferno e até mesmo pelo mais recente jogo de Star Wars que eles estavam trabalhando quando foram fechados, né? Eles estavam trabalhando num jogo single player para Star Wars e aí a EA fechou a Visceral, demitiu basicamente todo mundo, afirmando que não havia mais espaço para jogos single player, que jogos single player estavam morrendo, jogos de história não ia dar mais certo, então cancelaram o projeto de Star Wars e de single player que eles estavam fazendo, fecharam a Visceral no processo e falaram que é só focar em multiplayer e olha como o gospe pra cima e cai no olho, né, cara? O que que eles lançaram agora que foi um sucesso astronômico? Hã? Justamente o Star Wars Jedi Fallen Order, feito pela Respawn Entertainment, que é um jogo de Star Wars single player e que vendeu pra caramba e recebeu altas críticas boas. Então os caras me fecham o estúdio anos atrás afirmando que não, ah, não ia dar grana mesmo, o jogo single player morreu e fecharam a Visceral e é por isso que hoje nós não temos um remaster de Dead Space, nós não temos um Dead Space 4 e nem teremos tão cedo, porque os próprios caras que criaram esses jogos foram demitidos, botados em outros estúdios pra trabalhar em outras coisas e o estúdio da Visceral foi fechado. Tenso, né, mano? Dá até uma raivinha por dentro, cara. Eu queria muito ver um Dead Space 4 ou um reboot de Dead Space, queria muito ver um Dante's Inferno 2 e queria muito ver esse jogo de Star Wars single player que eles estavam trabalhando, porque esses caras eram feras em jogos single player, mano. Imagina o Star Wars deles, que seria não só single player, mas mundo aberto, mano. Já pensou que louco? Enfim, triste demais. Mas comente aí se você gostava da Visceral e quais jogos você jogou dela. Indo agora pra outro estúdio que deu dó do fechamento dele, cara, que sempre foi um estúdio que trouxe propostas geniais e que estabeleceu novidades incríveis no mundo dos games, que foi o estúdio da Maxis, cara. Os criadores de The Sims, de Sin City, de Spore, e que a EA acabou fechando após o, entre aspas, fracasso, né, porque foi meio que um jogo bem mal falado, não gerou tanta renda assim pra EA, no caso do Sin City, de 2013. As relações entre a EA e a Maxis já estavam meio pesadas desde o Spore, já que o Spore, por mais que seja um jogo genial e diferenciado, ele acabou, na época, não impressionando tanto, não cumprindo tantas promessas quanto devia. E aí, com o lançamento meio cagado do Sin City, de 2013, lá em 2015, a EA acabou fechando a Maxis, demitindo uma galera e transferindo outros pra outro estúdio. É que por isso que depois do The Sims 4, mano, eu acho difícil ter um The Sims novo aí, ou pelo menos algum outro jogo nesse estilo de simulador, de administração, como um Sin City da vida, tão grandioso quanto foram esses jogos, velho. Se você tinha alguma esperança de um novo Spore, de um Spore Remake, de um Spore 2, mano, esquece. Infelizmente, o objetivo da EA é só o dinheiro, ela não quer saber de jogo bom, ela não quer saber de projetos revolucionários, só grana. Não é à toa que se você comprar o The Sims 4 em todas as expansões, dá mais de mil reais fácil, né? Pelo que o próprio The Sims 4 padrão, tem menos coisa até pra personalizar e customizar com o The Sims 3, e tem pouquíssimo conteúdo, sendo que é um jogo caro, e cada expansão custa tipo 150 reais. E vai, tem umas 15, 20 expansão ou mais? Então. Então, adeus Maxis, descansa em paz, e vamos torcer aí, pra ver o que vai acontecer com séries como The Sims, Sin City e por aí vai. Tenso. Outro estúdio que deu dó, que a EA fechou, e esse estúdio passou por muitas mudanças antes de fechar, inclusive mudando de nome umas duas vezes, foi o estúdio, o antigo, né, DreamWorks Interactive, que acabou fechando, sendo chamado de Danger Close. Que esse estúdio, quando era o DreamWorks Interactive, era o estúdio que criou justamente o Medoff Honor, véi. Sim, medalha de honra, mano. Trouxe o Medoff Honor 1, o Medoff Honor Underground, outros jogos bacanas, depois acabou sendo mudado de nome e tal, até que chegou a ser chamado de Danger Close, e foi o último, o estúdio que fez os últimos Medoff Honor, aí, como o Medoff Honor Warfighter, que foi um jogo bem, mais ou menos, a crítica não gostou muito, a galera não gostou muito, não vendeu tanta coisa assim, aí a EA decidiu fechar o Danger Close, né, a antiga DreamWorks Interactive, e focar só em Battlefield, deixar o Medoff Honor debaixo do tapete. Triste também, porque é um estúdio que vem de muitos anos atrás, né, cara, que fez coisas revolucionárias, como o próprio primeiro Medoff Honor, e depois, a EA meio que jogando ele de lado, botando para jogos menores, aí fez o Medoff Honor meio que, né, dava para ver que o investimento da EA, ia mesmo para a Battlefield, de não para o Medoff Honor, e por fim, fecharem o estúdio. E você, jogou os Medoff Honors da Danger Close, ou da antiga DreamWorks Interactive? Você curtiu o trabalho dela? Comente aí. Um estúdio que deu muita dó, que a EA fechou ele, e que foi um estúdio que fez muitos jogos incríveis, jogos marcantes, que a EA acabou fechando o estúdio em 2013, e que dá uma dor no coração, de saber que esses caras foram demitidos, botados em outros lugares, e que esse estúdio, né, esse conjunto criativo, não existe mais, é o estúdio EA Black Box, responsável por jogos como Need for Speed Underground 1, Need for Speed Underground 2, Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, basicamente pelos principais, e mais famosos jogos da série Need for Speed, e também pela trilogia Skate, velho. Sim, os caras que fizeram os melhores Need for Speed, e um dos melhores jogos de skate já feitos, foram fechados pela EA. Depois do Skate 3, a Black Box, ela acabou fazendo um último Need for Speed, que foi o Need for Speed The Run, antes da série ter sido encaminhada para outro estúdio, né, eles fizeram o The Run, que não foi muito bem recebido, e aí a EA só usou eles, para fazer jogos menores, e jogos às vezes de celular, e coisas assim, como por exemplo, o Need for Speed World, lembra do Need for Speed gratuito, que era meio que Pay to Win da vida, e tal, que era para ser MMO, então, eles fizeram o Need for Speed World, e ajudaram no desenvolvimento do Battlefield 3, e do Battlefield Headline, e aí acabaram sendo fechados. É muito triste, cara, ver um estúdio desse, tão criativo, com uma originalidade tão grande, por trazer jogos como os Underground, como Skate, cara, ter sido fechado desse jeito. Muitas das mentes criativas por trás da Black Box, ainda estão na EA, mas em outros estúdios dela, só que é foda ver que esses caras, não estão exatamente trabalhando juntos, e que muita gente talentosa foi demitida. Você aí, certeza que você gostava da Black Box, e nem sabia, né? Foda, triste pra caramba. E por fim, um estúdio que teve uma parte dele fechado, mas está meio que a caminho de ser fechado por completo, se continuar fazendo umas besteiras, nós temos a Bioware, sim, cara, criadores de My Effect, de Dragon Age, e inclusive do recente Anthem, a Bioware vem passando por maus bocados, desde o My Effect Andromeda, que acabou recebendo, né, muito backslash, notas negativas, notas medianas, muita galera xingando, o jogo bugado, teve uma queda em vendas, e depois veio o fiasco gigantesco do Anthem, que ajudou a deixar o estúdio ainda mais negativado na mídia. Embora a Bioware ainda esteja ativa, inclusive até trabalhando no Anthem ainda, né, tentando melhorar o jogo, falaram que ia trazer uma segunda temporada do jogo aí, refazendo o jogo do zero, sei lá, mas embora estejam ativa, uma parte deles foi fechada, que foi o caso da Bioware Montreal. O estúdio, né, uma das subsidiárias da Bioware no Canadá, que inclusive foi um dos principais responsáveis pelo My Effect Andromeda. Depois que falharam bonito com a Andromeda, ainda teve a cagada do Anthem, a EA fechou por completo essa parte, esse pequeno estúdio, essa pequena parte da Bioware em Montreal. Muita galera sendo demitida, e outros direcionados para outras partes da Bioware. O que é triste pra caramba, e foi quase com o aviso da EA, né, ó, vocês continuarem a cagada aí, irmão? O próximo é vocês que são cortados, hein? Vocês sabem que a gente tem um bom histórico em fechar estúdio, né? Então, então finalizando essa lista, a Bioware Montreal foi fechada, e a Bioware normal, a grandona, a Bioware mãe, está a caminho, se não melhorar logo, a EA já está de olho em mandar embora, né? Foda. Vamos torcer para que eles voltem em seus tempos de glória, como foi o My Effect 1 e 2, Dragon Age 1 e 2, Inquisition e tudo mais, né? Bom, manos, então estes são alguns estúdios que a EA Games fechou, cara, que ela enterrou de vez. Quais desses estúdios aqui você já jogou os jogos deles e gosta pra caramba, e qual você ficou mais triste por saber que a EA fechou? Comente aí, você acha que se a Bioware continuar zoando o rolê, a EA vai fechá-la também? Deixe nos comentários. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Um abraço, e aqui é Faciladão do Game. Tchau, tchau.